Figuraram chamas azuis no seu sonho? No card deste vídeo eu tenho uma playlist sonhos com fogo. Dê uma olhada porque os vídeos vem a somar. O internauta compartilhou conosco o seguinte Sonhei com duas chamas azuis. Eram lindas demais. O que significa? Bom, provavelmente o que está acontecendo na sua vida é algo muito belo, muito positivo. Esse sonho pode ser linkado à veracidade, pode ser linkado à autenticidade e a sincronismo. Porque uma chama pode representar a parte consciente da sua psique e a outra chama a parte subconsciente. Você via muita beleza, você gostou muito do que você via porque existe muito poder na parte subconsciente da psique de um ser humano. Quando ocorre esse sincronismo, a pessoa passa a ter os resultados esperados. Com certeza você está numa fase aí da vida passando por mudanças mas está se comunicando muito bem com veracidade e com autenticidade O que pode positivar ainda mais o seu astral. Alegre-se e agradeça de coração porque mudanças positivas estão em andamento na sua vida. O fogo serve para destruir ou para construir algo. É um elemento transformador. E nesse caso, como você observou a beleza das chamas azuis então representa iluminação, crescimento espiritual, desenvolvimento interior, expansão da consciência. Esse sonho representa que você está sim de posse de informações verdadeiras e a verdade empodera aí a parte subconsciente da psique. Quando você consegue comunicar a parte subconsciente da subpsique aquilo que você quer para a sua vida ela passa a utilizar os ultrapoderes que possui para beneficiar você. Aí você, na vida, tem alegria. Os resultados que você tem são os esperados. podem adquirir de acordo com o que você julga ser o bom, o bem e o belo para a sua vida. Agora eu quero que você alargue um belo sorriso no seu rosto porque quando você vem para o meu canal o seu pavilhão mental vai clareando mais e mais à medida que você se permite ser iluminado porque o escopo do meu trabalho prospecta bem para todos. Obrigado por seu like Se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir porque quem me segue, segue o bem. E bote um sorriso largo no seu rosto porque se você chegou no meu canal prova que você vocês são sim os sonhadores mais amados da Via Láctea porque o meu trabalho eu faço sempre com muito, muito amor. Muita gratidão por assistir aos meus vídeos.